Música Fevereiro é o mês do romance A Academia Feminina de Letras do Paraná Apresenta a palestra Música O romance moderno na voz de Lucie Collini Música Agradecemos a sua participação Por gentileza, mantenha seu microfone desativado Obrigada Música Fevereiro é o mês do romance Música A Academia Feminina de Letras do Paraná Apresenta a palestra Música O romance moderno na voz de Lucie Collini Música Agradecemos a sua participação Por gentileza, mantenha seu microfone desativado Obrigada Música 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 Cássia Ativa seu microfone, querida Boa tarde a todos Sejam todos muito bem-vindos É uma grande alegria realizar mais um evento Da Academia Feminina de Letras do Paraná Em parceria com o Centro de Letras do Paraná Academia Paranaense da Poesia E a União Brasileira de Trovadores Sessão Curitiba Muito obrigado Em especial a vocês Agradeço também a presença de cada um de vocês E a todas as entidades culturais Que nos prestigiam E que estão aqui conosco novamente Hoje, mais uma vez A FLP vai abrir a sua caixinha de joias Para dar voz a mais uma de suas acadêmicas A mais uma de suas acadêmicas Na nossa agenda comemorativa dos 50 anos de fundação da FLP Nós elegemos o mês de fevereiro como o mês do romance E quem vai nos falar sobre o romance É a nossa acadêmica Lucy Collin Muito brevemente A escritora Lucy Collin É integrante da Academia Feminina de Letras do Paraná E membro da Academia Paranaense de Letras Nasceu em Curitiba em 1964 Graduou-se no curso superior de piano, performance No curso de letras, português e inglês E no bacharelado em percussão clássica Concluiu mestrado em letras, literaturas de língua inglesa na UFR E doutorado em estudos linguísticos e literários em inglês Na Universidade de São Paulo Participou de dois estágios de pós-doutoramento em literatura irlandesa na USP E de 1999 a 2019 Foi professora do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas da UFR Onde lecionou literaturas de língua inglesa e tradução literária Tem obras de poesias, contos, romances Já publicou mais de 20 livros E é finalista do Prêmio Jabuti 2020 na categoria Poesia Lucy, a palavra é sua Muito obrigada, Cássia, pela apresentação Quero dar boa tarde, então, a todos os presentes E quero também dizer da minha alegria de poder participar Nessa celebração Nós temos todo um ano aí de festividades Mas, possivelmente, a melhor maneira de efetivamente celebrarmos a literatura E uma entidade em específico é nos encontrando Nesses tempos tão esdrúxulos, tão difíceis que vivemos Ainda que pelo meio virtual Eu acho que essas iniciativas Elas correspondem a grandes encontros Elas correspondem, talvez, até mais do que os nossos usuais encontros Porque nós estamos num momento Talvez de uma maior necessidade Desse trânsito, desse trânsito afetivo das pessoas Que, por falarem a mesma língua que nós Nós falamos a linguagem literária Nós estamos irmanados ao redor de vários propósitos Então, cada encontro, ainda que virtual, é essa reafirmação Do nosso compromisso Não só como membros dessas entidades Mas o nosso compromisso enquanto escritores Estamos irmanados pela paixão O que nos motiva é essa grande paixão Pela arte da palavra Então, é um encontro, para mim, muito Não é mais do que uma satisfação É um encontro muito importante E ainda nessa celebração dos 50 anos da academia Da qual participo já de muito tempo E sou uma grande entusiasta dessa ideia Eu imagino, eu tenho 56 anos A academia tem 50 Então, eu penso, aquelas primeiríssimas mulheres Que, há cinco décadas É um período histórico isso Já tinham essa preocupação intensa De dar visibilidade também A voz das mulheres, enfim Então, é uma enorme satisfação Para mim, é uma honra poder conversar Hoje aqui com todos Me lembrei, naturalmente, da dona Pompilha Lopes dos Santos De quem eu tive a honra de ter sido amiga Porque eu, com 18 anos, visitava a casa da dona Pompilha E recebi dela, aliás, uma grande romancista Além de uma figura importantíssima na cultura da nossa cidade Uma grande pensadora E uma mulher que desbravou certas sendas muito importantes Então, hoje a gente vê frutificar esse trabalho Dessa nossa pioneira Que foi Pompilha Lopes dos Santos Assim, eu reputo como uma das figuras mais grandiosas Da nossa cultura Uma pessoa importantíssima E depois, a continuidade Que sua filha, Lígia Lopes dos Santos Também, uma grande amiga minha Tenho reverência pelo trabalho Pela obra da Lígia Foi uma contista importantíssima Dos anos 80 Escreve no final da década de 70 e 80 Então, essas ocasiões São momentos, naqueles raros momentos Em que a gente pode reafirmar Não só a nossa condição de diletante Não, o nosso compromisso enquanto escritores E por que nós vamos falar do romance? Até a Cássia tinha, não é? Lá, num tempo atrás Já programamos há mais de seis meses esse encontro Nós tínhamos pensado em falar sobre poesia Como a Cássia falou Eu transito entre a poesia Entre a ficção curta E a ficção mais longa Mas, geralmente, as pessoas associam o meu nome À produção da poesia E aí eu falei Cássia, e se nós falássemos sobre o romance E também era da vontade dela Falei, só que eu gostaria de dar um recorte E agora eu quero explicar Por que nós temos esse recorte Em cima da produção do romance moderno Na verdade, eu queria suscitar Que não chegam a ser provocações Porque nós temos um estado de coisas Nesse momento Em torno da produção do romance Que é muito delicado E eu queria, na verdade, compartilhar com vocês Algumas inquietações Que surgem a partir de fatos como O fato de que nós temos um romance Que é considerado o maior ícone do século XX Que é Ulisses Até tenho aqui, não é? É esse catatal aqui Ulisses comemora no ano que vem 100 anos E ainda é considerado um livro muito difícil Praticamente inacessível Enfim Isso me causa constrangimento Então, sobre isso eu gostaria de conversar Porque ainda estamos Tateando nesse caminho Quais são as dificuldades O que está acontecendo Com a nossa produção de romances hoje E o segundo motivo Que me impulsionou Ainda mais A falar, não é? Sobre esse tema É o fato de que Muitos jovens escritores Ou melhor Muitos novos escritores Porque nem sempre A idade cronológica Nem sempre são pessoas jovens Mas escritores que estão começando a escrever Tem uma angústia E eu tenho notado isso recentemente Tem uma angústia Muito intensa Que é a de não saber exatamente O nosso mundo Ele está muito fragmentado E, claro Nós temos a intervenção De todas as novas tecnologias E aí eu vejo essa angústia Sobre o que vamos escrever Porque temos hoje Um cérebro totalmente reconfigurado Se nós pegarmos Eu vou dar um exemplo assim Dos meus filhos Que eu imagino que seja mais ou menos A idade dos filhos da Cássia Essa geração Já praticamente nasceu Com um dispositivo tecnológico Nas mãos Jogos ou computador Enfim E nós Nós somos analógicos Né, gente? A grande maioria aí Imagino Nós temos um pé no século XX E um pé no século XXI Mas nós temos Para honrarmos A nossa produção contemporânea Nós temos que também compreender Essa problemática Do que é o ato criativo Então vou escrever um romance Exatamente sobre o que e como Não é? Então foi por isso que eu fiz esse recorte Eu vou pedir para a Andrea Eu elaborei alguns slides Por favor É só um bate-papo, gente Não tenho a menor intenção De ser professoral aqui Não se assustem Porque de repente vão ver lá Vários slides Mas não é É uma conversa Eu quero trazer aqui para vocês Para essa discussão Enfim Esses dois pontos Não é? Por que que o romance moderno Ainda nos gera esse estranhamento? E por que e para onde vamos afinal Não é? Se quisermos manter O nosso compromisso De fidelidade ao nosso tempo Quais são Não é? As inovações Que devemos também Imprimir na nossa escrita Então vou pedir para a Andrea Para colocar aí Os slides Só um minutinho, tá, Lucila? Tá bem Estou abrindo aqui ele Para poder jogar aqui E por favor Já vou Aproveitando aí Já para convidá-los Que a grande ideia É que Possamos conversar sobre isso Não é? Acho que cada um tem Uma experiência Acho não Seguramente Todos nós temos Uma experiência Intensa com a produção literária Então gostaria também De poder ter Essa interlocução com vocês Então coloquei O romance moderno Pensando Nessa problemática Do estranhamento Da dificuldade Que ainda temos De enfrentamento do texto Que é um pouco mais fragmentado Então eu queria recuperar Um pouco disso Não é? E os nomes principais Não é? E eu coloquei exatamente ali A ideia do etos Não é? Etos como uma grande Atmosfera de produção O etos moderno Ele É Se historicamente Pegarmos a ideia De modernismo De moderno Nós vamos Não é? Para vários séculos Atrás Mas Pela convenção Nós dizemos Que moderno É aquilo que Acontece Nessa passagem Do século XIX Para o século XX Quando nós tínhamos Então No XIX Uma ideia De universo Não é? Até o final Do século XIX Nós pensávamos De uma maneira Muito mais regrada Era muito mais possível Compreendermos A ideia De universo A partir do século XX Com tantos acontecimentos Históricos Não é? Que foram revolucionários Essa ideia De universo Se transforma Numa ideia De multiverso E nos interessa Antes de fazer Não é? Não é? Uma análise Histórica Econômica Social Não é nada disso É entender Como é que a literatura Vai sofrer Um grande impacto A partir dessa nova Ideia De multiverso Então a literatura Também dentro De todo esse contexto Ela passa por Muitas transformações Eu coloquei ali Um comentário Eu reputo Como um dos grandes Pensadores do modernismo Que é o Malcolm Bradbury E ele diz Que o modernismo É essa transformação Radical Sofrida Pelas formas Então a gente Pode começar A conectar Essa transformação Que aconteceu E as formas Como é que incide No formato do romance Pelo espírito Pelo espírito E pela natureza Das artes Então o que muda No espírito Das artes Na natureza Das artes Nessa passagem A partir de mais ou menos 1870 E o início Da segunda guerra mundial Então depois Nós temos Um tipo de modernismo Mais tardio Como na literatura Brasileira Nós dizemos A geração De 45 Ainda se costuma Usar essa mesma Terminologia De moderno Para também Essas produções Que estão Pré-pós-moderno Também Então vemos Que esse Há um grande Contingente De ideias A ser Depurado Então coloquei As palavras Do Bradbury Foi uma revolução Artística Essa palavra Revolução É muito importante Para todos nós Escritores Porque a gente Pensa revolução Como uma coisa Violenta Mas se a gente Pensar revolver Não é como você Revolver a terra Isso nos interessa Revolução Dessas ideias Isso nos interessa Nós somos Cabeças criativas Nós dependemos Dessas Dessas Novas Configurações Então essa Revolução artística Nos interessa Enormemente E a outra Palavrinha que eu Coloquei ali Em vermelho Foi uma crise Na história Do humanismo E a gente Pensa Meu Deus Momentos de crise Que nossa Momentos de crise São muito dramáticos Não Na verdade Nós precisamos E sabemos Que Essas crises Elas fazem parte De todo o ciclo De renovação Então é uma crise Mas nós temos Que encarar Positivamente Em termos Da criatividade Então o que Que muda Quais eram as certezas Que os homens Do século Eu chamo Quais eram Essas certezas Que o homem Do século XIX Tinha E como era E portanto A literatura No século XIX E quais são As modificações Que acontecem Quando ele vê Tudo isso Se esboroar Se perde Tudo isso É um momento Muito dramático Sobretudo Pelas duas guerras Mundiais Que acontecem Nessa primeira Metade Do século XX Então nós Vínhamos Do século XIX Ainda Carregando O século XIX Ele é Assim Prenhe De manifestações Artísticas E muitas Delas Elas continuam Acontecendo Como romantismo E aí já engata Temos o realismo Temos o simbolismo Temos o naturalismo Então é Um século De muita efervescência Mas em quase Todas essas Marcas E expressões Nós tínhamos Essa relação Muito romântica Muito intensa Com a natureza E gradualmente Isso passa Para a noção Da cidade Então ao final Do século XIX A cidade O glamour Das grandes cidades Os conceitos De massa Ao invés Daquela sociedade Rural Nós passamos Para uma sociedade Urbana E tudo isso Vai gerar justamente O que eu indico Ali Uma nova Consciência Social Científica Filosófica E moral E isso Isso mais uma vez Nos interessa Enormemente Como é que chegaremos Ao século XX Eu fiz uma lista Ali que naturalmente Vocês identificam Muitos outros Vai ser falta Vai ser faltosa Essa minha lista Mas de todo modo Gostaria de levantar Que dentro dessa revolução Nós temos muitas vertentes Que vão todas juntas Concorrer Para essa angústia maior Do homem moderno Quer dizer Ele vai chegar À frente É um texto Tendo que dar conta De todas essas De todos esses elementos Que concorrem Para o que nós chamamos Afinal Desse novo tempo Coloco O manifesto comunista Que gerou Toda uma revolução Uma reflexão Sobre o capitalismo Sobre o consumismo Como seria A nossa sociedade Esse é um texto antigo Vejo 1848 E naquela época Então Marx e Engels Dizem Fazem uma 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 Predição Não é De que A nossa sociedade Se Se ligasse Demasiadamente Ao capitalismo Ela sofreria Um tipo de ruptura Porque nós teríamos Uma grande divisão Entre aqueles que tem E aqueles que não tem Que é o que vivemos hoje Não é Então vejam Como essas coisas Vão antecipando O mundo que vai se Reconfigurar No século XX Outras Contribuições Que são muito importantes Charles Darwin Que vai Em 59 No livro A origem das espécies Gerar toda Uma Uma reviravolta Na nossa Construção De certezas Que até então Nós tínhamos dado Por certo Que a explicação Da criação Do mundo Ela era religiosa Tinha uma ordem Dogmática Enfim Não é E isso vai ser Revolvido Pela Pela ciência E claro Não é gente E todas essas Novidades Elas geraram Muito impacto Nós estamos até hoje Absorvendo isso Não é E muitas outras coisas Quando Friedrich Nietzsche Diz né Deus está morto Como assim Deus está morto Que é isso Não é Nós temos que Compreender a extensão De uma afirmação Como essa Não é E a A contribuição Da psicologia Isso é Importantíssimo Para a literatura Não é Quando por exemplo William James Que é o pai Da psicologia moderna Nos fala Do stream of consciousness Que é o fluxo Do pensamento A nossa cabeça Ela não pensa O tempo todo De uma maneira ordenada Como a literatura Realista fazia Não é Cheia de travessões Ela disse Ele fez Descrições E páginas De páginas Deixa eu fazer Um parênteses aqui Eu sou super fã Da literatura realista Não é Não estou aqui dizendo Que seja Menor Absolutamente Sou uma Leitora ávida De Balzac Flaubert Todos esses Grandiosos Charles Dickens Enfim Mas A seu tempo O que nós temos Que entender É que A literatura Vai pedindo Uma outra Configuração Não é Então voltando Ao William James E toda a contribuição Da psicologia Moderna Quando o James Fala Nós temos The workings of the mind Os trabalhos da mente Quer dizer Vocês estão me olhando Aqui nesse momento E a mente Não fica só focada No que eu estou dizendo Vocês possivelmente Já a gente faz Associações Podem olhar O vestido da Lucy Lembra De uma coisa De uma prima Lembra do passado Lembra A gente fica o tempo inteiro Construindo coisas Não é Então a literatura Ela não pode Dizer que não sabe disso Não é Ela tem que absorver Todas essas novas Construções de mundo A mesma coisa Com Henri Bergson Que vai falar Sobre a intuição Vai falar Sobre a passagem Do tempo É impossível Ficar indiferente A todas essas Contribuições Coloquei ali Alguns dados Em 98 O primeiro dirigível Gente O que hoje Para nós Soa banalíssimo Mas imagine Um dirigível Um balão Que vai cruzando Enfim E outras coisas Que nos parecem Cômicas O primeiro ônibus Motorizado Em 99 Em 1900 A teoria quântica Vejam quanta Quanta coisa Para absorver Não é E aí A interpretação Dos sonhos De Freud E aí Coloquei ali A luz elétrica O telefone O motor A explosão As aeronaves Essa noção De movimento Vejam A própria arte Não é Que vai aparecer Nós tínhamos Nós tínhamos Até então Uma 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 lista Não é De Expressões Artísticas As consideradas Linguagens Artísticas De repente Aparece Uma linguagem Totalmente nova Que é o cinema E vejam O que é que significa Cinema Quine É movimento Então essa demanda Ela se espraia Ela vai Encapsular Uma série De frentes Como nós vimos Históricas Sociológicas Morais Éticas Filosóficas Enfim E aí coloquei Já falei Sobre as guerras Mundiais Onde a guerra Se torna Uma indústria E aí nós vemos A gente fala Parece que é banal Mas guerra mundial É muito importante Isso Porque até então E vejam Não sou entusiasta De guerras Naturalmente Mas A guerra mundial Quando ela Ela toma Uma dimensão mundial Ela tem um significado Muito importante Porque vamos tomar Uma guerra Que aconteceu No século XIX Vamos tomar A guerra Da secessão Secessão Os Estados Unidos Se dividem Norte Tem Uma causa E sul Tem uma causa Então o norte Era industrial E o sul Era rural Ruralista Então as pessoas Do sul E do norte Elas estavam em guerra E elas entendiam Por quê Porque se eu sou do sul Eu tenho uma causa A defender Se eu sou do norte Eu tenho uma causa A defender Eu não estou fazendo Apologia da morte Por favor Mas o que eu quero dizer É que até o final Do século XIX As guerras Elas tinham um significado Totalmente diferente As pessoas defendiam As suas causas O que acontece Vamos pegar Os nossos pracinhas Aqui no Brasil Não é Nós fomos Assim Um sem número De nossos Heróis Que eram jovens Heróicos Que foram Atravessar um oceano Para morrer Num país Que na verdade Não era uma causa Eu conheci alguns pracinhas E que era assim Eles eram garotos De vinte Dezoito Vinte anos E eles foram Pela sua pátria Claro Mas para morrer Por uma causa Que não era nossa Exatamente Isso que eu queria mostrar Como é que a literatura Vai continuar indiferente A isso Não é Então vamos passar Nós não temos Não é tanto tempo assim Isso eu quero passar agora Queria fazer uma introdução Para vocês verem A complexidade Dessa problemática Vou pedir então Para a Andrea Passar o próximo slide Como é que as artes Vão responder A todas essas mudanças Então nós temos Então nós temos Essa expressão Das vanguardas Não Ainda não Nas vanguardas Isso Por favor Então vamos analisar A palavra vanguarda A vanguarda Que é um termo bélico Que vem Que vem descrever Aquela Linha de frente Eu gosto muito Dessa palavra Linha de frente Embora Naturalmente Suprimindo esse conteúdo Mais dramático Não é Do bélico Mas vanguarda Está na frente Do seu tempo Não é E aí nós temos Inúmeros ismos Não é Cubismo Futurismo Expressionismo Coloquei na música O atonalismo Do adequafonismo E tal Por que Por que isso Por que que acontece Como é que o mundo Está se vendo Nesse momento Quanta novidade Não é Todas essas expressões Muitas delas Até hoje Nós não entendemos Não é Não temos um olhar Apurado Para compreender Então eu coloco ali Por exemplo Ali no meio Nós temos aquela montanha De Paul Cezanne Que é considerado O pai Da pintura moderna Paul Cezanne Ele é muito interessante Ele vai inclusive Influenciar muitos escritores Isso é interessantíssimo Esse cruzamento Entre as artes Não é Ali quando o Cezanne Pintou essa montanha Ele já Uma das inúmeras versões Não é Do Monte Santo Victoire Que ele via Da sua própria janela Não é E ele já era Tinha uma reputação Já consagrado E tal E aí Ele levou esse quadro Para uma exibição E eles notaram Que lá na ponta Ele tinha deixado Como se fosse assim Um rascunho Como é que Ao invés de apagar aquilo Ou passar tinta Ele tinha deixado Aquilo deliberadamente Aquele rabisco Ali E aí os especialistas Falaram Nossa O que está acontecendo Será que ele Há algum problema De vista Não é E aí foram até ele Perguntaram Por que é que você Deixou aquilo É um erro Não é Vemos ali Que ela está inacabada Ele falou Não é porque a montanha Se move O que é que ele Estava dizendo É que o nosso olhar Dependendo do horário Da luz que incide O horário do dia Não é Parece que a montanha Se move É isso que essa nova arte Quer mostrar Igualmente Temos ali ao lado Les Demoiselles d'Avignon Meu Deus Essas figuras distorcidas Não é De Picasso Quando Picasso pintou Essa tela Tem uma coisa curiosa Ele pinta essa tela Muito no início Do século XX Mas mostra Os seus colegas E amigos Não é Que também eram Pessoas de vanguarda E eles dizem Não, isso é horrível Você Não, isso não mostre Vejam O próprio Picasso Virou essa tela Assim para a parede E deixou anos Até expô-la Então vejam Que a gente precisa Claro De uma maturação Para a compreensão Desses novos tempos E por aí vai Temos outras expressões Vamos passar Para mais um Um slide Infelizmente Não temos tempo De comentar tudo Mas Fica o meu convite Para irmos Construindo Então Essa Essa linha De pensamento A mesma coisa Acontece na música Com Schemberg Que vai criar O dodecafonismo Ou com Igor Stravinsky 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 Também Um grande revolucionário Que vai criar O atonalismo Então nós estávamos Sempre dependentes Da tonalidade Não é Que dá uma sensação Muito gostosa E é bem importante A gente Relacionar a música Com a literatura Aqui Porque vai incidir No mesmo problema Olha Se com Mozart Maravilhoso Compositor Nós temos Essa prática De explorarmos Um centro tonal Então começa em ré menor E vai acabar em ré menor Então podem fazer Esse teste Quando a gente escuta Uma música clássica Do período clássico Ou do período romântico A volta ao centro tonal Nos dá conforto E depois Beethoven Vai começar A mudar isso Seus últimos quartetos Ele vai se afastando Do centro tonal Chopin Faz a mesma coisa Cada vez mais Liszt Até Wagner Não é Que aí É uma grande explosão E aí vem Stravinsky Que nos traz A tonalidade O atonalismo Isso é muito importante Gente Para a literatura Porque como é O que vai acontecer Na literatura Que seja similar a isso Na literatura Nós sempre tivemos Começo, meio e fim Mas isso Num mundo fragmentado Começa a se esboroar Como eu disse E outros grandes nomes Na dança Isadora Duncan Nijinsky Enfim Vamos passar mais um E agora vou Tentar ser mais breve Mas queria mostrar Vejam Ao final do século XIX Quase ao final do século XIX Nós temos escritores Realistas Vejam Gustave Flaubert É considerado O pai da literatura moderna Gustave Flaubert Um realista Maior expoente Do realismo literário francês Ele tem um livro Que são as suas cartas Esse é um livro Que eu sempre recomendo Belíssimo Ali ele fala Numa dessas cartas Eu queria escrever Um livro Que falasse sobre nada Que não tivesse Essa estrutura Mas ele não pode ainda Ele não tem É como Não é nós Nos anos 70 Não tínhamos tecnologia Para pensar numa live Era inimaginável E agora estamos aqui É isso que eu estou tentando Mostrar para vocês Que a literatura Também Ela 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 A gente vê um certo Fosso Em relação A linguagem moderna Mas precisamos acompanhar Entender O que é que acontece Vamos passar mais um Não é? Coloquei ali O número De escritores Que vão ser Intensamente influenciados Por Flaubert Vamos passar mais um Deia, por favor Pode pular esse E vejam aí Chegamos no início Do século XX Com essa ideia Desse escritor ali Que é o primeiro Que aparece Ezra Pound O escritor norte-americano Na verdade Ele só nasceu Nos Estados Unidos Porque ele é um cosmopolita Maravilhoso Não é? Nós ainda tememos Um pouco do Pound Pound ainda É meio assustador Mas ele diz Vamos tornar novo Mas a ideia De tornar novo Não é Ai meu Deus O que eu tenho Que ser original Não é isso É um outro tipo De compromisso Porque ser original Não é exatamente A questão Ser original Está intimamente relacionado A respeitarmos Uma tradição Deve ser uma tradição Do novo É você aproveitar Se apropriar Disso tudo Não existe uma coisa Que sai do nada Não é Agora eu vou inventar Um romance Que nunca ninguém escreveu Não Você tem que respeitar Essa ideia De tudo Que já foi produzido Não é? E a partir disso A própria Bíblia Já diz no Eclesiastes Não há nada De novo Sobre o sol O que é É o que foi É o mesmo Que o que haverá De ser Isso é muito importante Não é? Então todos esses Grandes nomes Marcel Proust O Kafka Gertrude Stein Faulkner Enfim Enfim Todos esses São considerados Quando começam a escrever São considerados Meu Deus Mas o que eles querem Com essa nova literatura Isso faz 100 anos Gente O que me dói É assim que a gente Não pode ainda ter estranhamento Por livros como esse Ou esse Vou mostrar um livro Da Gertrude Stein Ela escreveu um livro De mil páginas No início do século XX Em que ela faz um compêndio De todas as combinações possíveis Por exemplo Uma irmã com um irmão Uma irmã com uma irmã Uma mulher com sua prima Um tio com Sabe? Todas as combinações De duas e três pessoas E onde é que está isso? Nós ainda achamos muito esdrúxulo Muito difícil Não é? Mas vejam Quando eu coloco ali É um dever vanguardista Estar à frente da época E transformá-la Todos esses escritores E muitos mais Eles eram fiéis a isso Por que que a Virginia Woolf Escreve de um jeito Ai meu Deus É muito complicado James Joyce Ai é difícil e tal Não Eles eram fiéis a esse mundo Com todas essas transformações Eles eram honestos Eles dignamente pensaram Pensaram, observaram E depuraram O seu mundo contemporâneo Então o escritor Ele tem que ter uma literatura Que corresponda A tudo isso que está acontecendo E essa é a nossa demanda hoje Não é? Nós vivemos um mundo Muito fragmentado Um mundo de velocidade E tudo mais Não podemos ser indiferentes A isso Não é? Mesmo que as pessoas Têm um pouco de dificuldade A função do escritor É não só falar do seu tempo Mas falar dessas coisas Que inclusive são atemporais Mas nós temos uma função Nós temos Juramos Devemos jurar Fidelidade A nossa função Qual seja Nós somos interventores Nós comovemos as pessoas Não é? Como ver Nós movemos com Nós temos essa função Importantíssima Vou pedir para a ideia Passar mais um slide E aí vamos ver Não é? Eu coloquei agora uma lista Não é? James Joyce Com o seu Tão famoso Ulisses Como eu disse Faz 100 anos agora E ela tem essa data De publicação Não é? No ano que vem 1922 É uma data Importantíssima Para a literatura Porque nós temos Além da publicação Do Ulisses Nós temos A Terra Devastada Do T.S. Eliot Nós temos O Quarto de Jacó Da Virginia Woolf Nós temos A Sela Enorme Do E. Cummings Nós temos The Making of Americans Nós temos Da Gertrude Stein Geography in Place Da Gertrude Stein Então tem muitas Ah, mais do que qualquer coisa Nós temos Me perdoem As pessoas que são da filosofia Vou só citar aqui Nós temos O Tractatus De Wittgenstein Importantíssimo O que acontece na filosofia A gente vem de uma filosofia Ontológica Não é? De reflexão sobre o ser E aí o século XX É o momento da virada Para onde vai a filosofia? Filosofia da linguagem Que é o que nós fazemos Então o nosso compromisso Está estabelecido Filosoficamente A linguagem vai passar Por uma grande revolução E esse é o nosso É o nosso fazer O fazer literário Nós estamos intimamente Conectados a tudo isso E devemos estar Não é? E honrar tudo isso Então eu trouxe alguns nomes Não é? James Joyce Eu devo estar perto já Do final aí Do meu tempo Porque ainda bem Que tem uma maioria Aí de curitibanos Não é? E aí a expressão Que deve ser conhecida De vocês Falar mais do que O homem da cobra Essa sou eu Né gente? Então Eu quero Então pedir para a Déia Passar os próximos slides Só vou comentar brevemente James Joyce Não é? Revolucionário O que é que ele faz Esse novo realismo Em que nós temos Os pensamentos E as ações Dos personagens Desse modo fragmentado Afinal O mundo está fragmentado Não é? O mundo é outro A maneira de percebê-lo É Deve ser outra Com essas percepções Com as lembranças Com os insights E aqui nós temos O pensamento Em movimento Vamos passar mais um Podemos ir passando agora Aqui eu tenho um exemplo Vamos voltar ali Tem um exemplo Não é? Da ficção Do Joyce Vamos voltar mais um? Mais um Isso Vejam Mais um Peraí Não Esse a gente já viu Já vimos É o próximo Esse Então Eu marquei ali Vejam esse trecho Do famoso monólogo Da Molly Bloom Não é? Que é o final Do livro Ulisses Não tem pontuação Não tem nada Porque É a Molly pensando É o fluxo Da consciência Isso é uma beleza Isso corresponde Ao que era contemporâneo A Joyce Então nós não podemos Nós Pessoas do século XXI Nós não podemos Gente Isso é anacrônico Não é? Me dói às vezes Quando alunos Chegam Mas eu tenho preguiça Eu não entendo nada Isso é um compromisso Nosso Nós temos que partir Daí Para frente Agora sim Vamos Trazer uma outra Escritora Também Igualmente Importantíssima Não é? Já falei sobre ela Que é A Inglesa Pode passar mais um Por favor? Isso A Virginia Woolf Trouxe também Como exemplo Do fluxo Da consciência Vejam Todos esses Grandes nomes Eles Têm uma marca Têm suas O que a gente chama Na poesia De dicção Eles Embora estivessem Produzindo Na mesma época Em países Diferentes Não é? Mas cada um deles Consegue fazer Produzir uma literatura Grandiosa Vejam Que a criatividade Humana Ela é Altamente Surpreendente Porque com os mesmos elementos Vamos pensar Agora na nossa Da nossa comunidade De escritores Com os mesmos elementos Nós estamos vivendo No mesmo mundo Mas isso vai gerando Percepções diferentes E a literatura Deve estar a serviço Não é? Dessas E vice-versa Também o escritor A serviço Da transmissão Dessas percepções Então Outro nome importante Não é? Virginia Woolf Vamos passar Uma contribuição Ímpar Não é? Uma escritora Modernista Experimental Então vamos experimentar Com a linguagem Vamos levar a linguagem A outros limites Vamos criar Uma outra Não uma outra percepção Não é? Da comunicação Mas vamos criar Um outro jogo A partir do linguístico Do código linguístico Vamos passar Então trouxe outros Eu quero desembocar Num escritor nosso Né gente? Aí é a obra Da Virginia Woolf As capas Lindamente Confeccionadas Por sua irmã Que era uma grande Artista plástica Vanessa Bell Pode passar o próximo Por favor Um trecho então Do romance As ondas Igualmente Nós vemos É o pensamento Como ele é Puro Ele não está mais definido Não há descrição Porque vocês devem lembrar Na literatura descritiva Até o século XIX Nós tínhamos páginas Então entra Descreve o ambiente O tapete era assim A lareira era assim O rosto da mulher E não sei o que Agora não Agora é o que se passa Nesse outro ambiente Não é? No ambiente psíquico De apreensões emocionais Podemos passar Por favor? O fluxo da consciência Nos dois Isso não nos interessa Exatamente aqui Mas eu queria lembrar Não é como Dois grandes criadores Eles partem Da mesma percepção Do mesmo momento De produção Historicamente falando Mas geram Produtos Da criatividade Muito diferentes São dois titãs aí E há muitos outros Podemos passar Por favor Joyce Como ele usa As epifanias E tal Com técnicas Muito diferentes Da Virginia Woolf Podemos passar Eu trouxe aqui Agora também Vou só mencionar Qual é o grande saldo Disso Então nós tivemos Esse grande boom De experimentalismo Com essas grandes obras E essa outra geração Que aqui no Brasil Como eu disse Corresponde A produção Do João Guimarães Rosa A produção Da Clarice Lispector Enfim Nós temos também Uma grande Uma mirinha De nomes Importantíssimos Nossa literatura Ela é belíssima Ela é muito sólida É uma pena Que nós Brasileiros Ainda prestigiemos Muito mais O que vem de fora Eu não sou Não é uma coisa De xenofobia Mas nós desconhecemos Ainda o valor Da nossa literatura Infelizmente Eu trouxe Por exemplo O Nouveau Romain Que é uma nova Maneira De se escrever A partir Então da influência Já do cinema Então as técnicas Então as técnicas Usadas no cinema São absorvidas Lindamente Porque mudou o olhar Não é gente Olhar é outro Então a literatura Tem que ser outra De escritores muito conhecidos Entre eles O Julio Cortázar E a Marguerite de Haas A Natalisa Roth Vários outros Só queria trazer esses nomes Cada um deles É um novo universo Uma nova maneira De se escrever Podemos rolar mais um slide Por favor Pode pular isso Também a Marguerite de Haas Ah, queria É, isso Ela é mais conhecida Pelo Amante Mas é só o seu livro Mais famoso Porque ela tem Mais de 40 livros E é uma É uma escritora Corajosa Corajosa Ela leva a linguagem A um limite Assim Ela tem livros Que são duríssimos Assim São monótonos E tal E de repente Tem um turning point E aí a gente Meu Deus Quer dizer Uma forma De reverenciar A palavra Colocando A viva Pode passar Por favor Quero muito Lembrar o nome Marguerite de Haas Vejam a profusão Dessa escritora Todos esses livros E deles Eu acho que só O mais conhecido É o Amante Eu se pudesse Indicar um Para você Se não conhecem ainda Olhos azuis Cabelos negros São dos livros São dos livros Mais bonitos Desse período Belíssimo Belíssimo É um livro Que não é Muito extenso Podemos passar Por favor Outros nomes Já mencionei Julio Cortázar Com o jogo Da amarelinha Que esse é Não é Obrigatório O que o Cortázar Faz no jogo Da amarelinha Ele antecipa Uma coisa Que ainda não existia Que são as janelas Que a gente abre Não é Você pode No jogo Da amarelinha Você pode ler Como queira Você pode pular As páginas E tal E a história Vai se montar Sozinha E a gente volta Lá para o cinema Em 1925 O cineasta Não é Russo Eisenstein Ele Vai Produzir um filme Ainda cinema mudo O encoraçado Potionkin Vocês possivelmente Conhecem Tem a famosa cena Uma sequência Da escadaria Em que ele faz Tem um close-up Aqueles rostos Enormes na tela E de repente Essa cena Clássica Mas então Já está fazendo Antecipando Como é agora Nós estamos Quase todo o tempo Dependentes Dessa coisinha Aqui Então a gente fala Com uma pessoa Pelo whatsapp Com outra Recebe um e-mail Nós estamos Adentro Do google Abrimos mil janelas E a literatura Já era assim Cortácia Já trouxe Esse movimento Para a literatura Vamos passar Por favor Trouxe outro exemplo A geração beat Também Que inova Inova De uma maneira Muito intensa Sobretudo com Jack Kerouac Que as pessoas Não conhecem Exatamente Conhecem sim O on the road O pé na estrada E realmente É um livro Monótono Foi um livro Que eles amputaram Várias partes Ficou meio monstrengo É uma lástima Porque Jack Kerouac É um escritor É um clássico É importantíssimo Para compreendermos Esta mudança Da literatura Também Ele inventa Essa coisa Não é do fluxo É um novo momento É uma nova resposta Para aquele mundo Não é Ele publica Em 1955 Seu livro Podemos passar Aqui também Não é Acabei de receber Uma mensagem Dizendo que Perdemos hoje Um grande representante Da geração Beat Que é o Lawrence Ferlinghetti Acaba de falecer Com 101 anos Só lembrando Que há dois anos Ele iria fazer 102 Agora Há dois anos Ele lançou um livro Gente De memórias Com 100 anos Ele esperou Para lançar No dia do seu aniversário Então são essas pessoas Que nos animam Que nos mostram Esse O crédito Emocional Que a literatura Nos dá Vamos passar Por favor Quero chegar Agora Cheguei Num dos grandes Exemplos Que assim Tem que ser reverenciado Osman Lins Esse é um titã Eu digo Osman Lins Não é um escritor brasileiro Ele é um Um escritor universal O que A contribuição De Osman Lins Para a literatura brasileira Não pode ser facilmente dimensionada É uma pena Que nós Tenhamos perdido Esse fio da meada O livro Avalovara Por exemplo Isso é uma bíblia Ele É uma aula Quer dizer Nem é uma aula É uma cátedra Em escrita Como é que se escreve O que é possível fazer A partir da escrita Não precisamos ficar agarrados Só começo Enfim Contar uma história E o leitor Não precisa participar Porque o narrador Sabe tudo Não É colocar o leitor Para construir o texto também Ele faz parte da narrativa E aí passamos Avalovara de 1973 Gente Olha que coisa incrível Não é Nós temos Nós temos Essas conexões Que não podem ser perdidas Por favor Vou pedir para passar Não é E aí chegamos ao último Que é o Valencio Xavier Fiz questão de trazer Não é Valencio Xavier É um paulista Mas ele Praticamente viveu Toda a sua vida Aqui em Curitiba Não é Então é Quase um conterrâneo nosso Nome importantíssimo Da mesma maneira Como coloquei Que Os Manglins Pertence A esse panteão De grandes autores De literatura internacional Valencio Xavier Infelizmente Tem uma obra Bastante desconhecida Mas a sua contribuição É vital Vital para Podermos ter Ferramentas Para dar sequência Ao que deve ser A produção De romance Hoje Eu chamo atenção Para quem não conhece Imagino que já conheçam Esse livro foi republicado Se chama O mês da gripe Ele foi publicado em 1981 E ele fala sobre a gripe espanhola Aqui em Curitiba Valencio Xavier Ele traz Ele era um cineasta também Ele traz Vocês conseguem ver Um livro Que é um filme Praticamente Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Que é literatura Então fala sobre a gripe espanhola Eu na minha família A gente tem uma história A minha avó A mãe dela Estava A mãe dela Estava Grávida Da minha avó Tinha um filho De dois anos E perde O marido Esse filho De dois anos E minha avó Foi uma sobrevivente Da gripe espanhola Então assim É tão próximo A gente E hoje nós vivemos A pandemia É uma situação Jamais esperada Que nenhum de nós Podia imaginar Que o mundo Estaria em suspenso Não é assim Com essa Com essa Com essa Experiência Tão dolorosa E nós temos o Valencio Que nos traz Essa experiência De uma pandemia Ele fala Em 1981 Ele publica Esse livro Eu vou pedir então Para a ideia Passar o último slide Que eu queria fazer Uma surpresa Para vocês E também falar De tudo isso Que nós Que nós falamos Então tem ali O Valencio Eu queria Eu queria então Tentar recuperar Aquelas duas ideias Que eu coloquei No início Para conversarmos A saber Por que que ainda Esses livros Do início Do modernismo Nos causam Tanto estranhamento Por que que a gente Tem muito medo E para O que fazer hoje Como é que a gente Escreve hoje Qual é Qual é o nosso compromisso Enquanto criadores No século 21 Não é Então essas duas questões Vou pedir para passar O último slide Que tem uma Que tem uma Esse é o último Não Esse é o último Então espera Eu não consigo ver Deixa eu só fechar Então é o seguinte Gente Eu fiz questão Isso aqui para mim É um ícone Da inventividade Da criatividade Isso também É uma maneira De nos interarmos Que todos nós Como escritores Precisamos saber Para onde está Está indo a linguagem E como é que nós Respondemos a tudo isso Então eu trouxe Para vocês Especialmente Quem se interessar Em comprar Gente Juro por Deus Não ganho nada Com isso A não ser A minha reverência A esse extraordinário Escritor Que é o Valência Xavier Eu pus ali Um cupom Na Arte e Letra Quem se interessar Eu conversei lá Com o Tiago Da Arte e Letra Disse Tiago Amanhã vou estar Com um grupo De escritores De pessoas Interessadas em cultura E aí se vocês Se interessarem Pelo livro Tem esse cupom A Lucy que disse Vocês ganham 15% De desconto Vocês têm 24 horas De desconto Isso é uma maneira De É com muito Assim É muito emocionante Fazer parte De uma geração De escritores Que vem Depois dessas mentes Tão criativas Que não estão Lá na França Nem nos Estados Unidos Não tenho nada Contra a literatura estrangeira Pelo contrário Sempre Estudei muito E fui professora De literatura estrangeira Mas O que é Que nós Estamos fazendo Aqui Nesse momento No Paraná Não é Nas nossas cidades Quem é E nós temos Muitas 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 Cabeças Inventivas Além de Valência Xavier Manuel Carlos Caram Wilson Bueno Não é Nós não somos Só Dalton Trevisan E Paulo Leminski Não é Felizmente Claro Dalton Trevisan E Paulo Leminski Que são grandiosos Mas nós Temos muitos Nomes Com esse Frescor Então É isso Quero agradecer Imensamente Essa oportunidade De poder Expor Essas angústias De muitos Escritores Mas São minhas Também São minhas Como uma pessoa Que vive Nesse momento Com essas demandas Do meio virtual Enfim Então Quero lhes agradecer Imensamente Essa oportunidade E fico à disposição Se alguém tiver Alguma pergunta Obrigada Muito obrigada Lucy Todos vocês Aquele nosso esquema Quem Quiser fazer Uma pergunta Trocar uma ideia Com a Lucy Por favor Erga sua mãozinha Ali na Reações Ou se Mande uma mensagem Para a Andrea Nossa Super Andrea E vai organizar Nossa lista Aqui Enquanto vocês Se inscrevem Eu quero fazer Uns comentários Bem brevemente Porque Hoje não é Meu dia de falar Hoje é dia Da Lucy E ela fala Muito bem Vocês não acham? O que ela Trouxe para a gente Ela trouxe Tantas janelas Tantas Tantas cores Diferentes Para nós Experimentarmos Na nossa No nosso Caminho No nosso olhar Na nossa maneira De fazermos Os nossos textos Fazermos A nossa literatura E quando eu digo Que a Lucy Fala bem Eu quero dizer Que ela fala Bem da gente Também Há um tempo Atrás Ela sabe Disso Mas ela fez Uma palestra Sobre a literatura No Paraná E eu fiquei Emocionadíssima Me emociona Agora também Por isso Que eu quero Compartilhar Com todos Vocês Ela preparou Uma apresentação Dando destaque As sete Grandes Mulheres Da literatura Paranaense Você sabe Estou falando E depois Essas sete Mulheres Ela fez Dois slides Com Parecia Essa tela Aqui do Zoom Eu acho Que ela estava Antevendo Isso daqui Colocando Todas Várias 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 Mulheres Que trabalham Com a literatura Hoje E que merecem Ser conhecidas E eu achei Sensacional Que dentre Dessas sete Mulheres Que mereceram Um slide Inteirinhas Para elas Uma Era a dona Pompilha Lopes dos Santos E outra Era a Lígia Lopes dos Santos E ela fez Uma Uma fala Linda Sobre o trabalho Sobre o olhar E sobre a produção E o impacto Que a atuação Dessas duas mulheres Tiveram na cultura Paranaense Então Naquele dia Eu senti Eu fiquei muito feliz Eu senti Assim como se Ela estivesse Batendo palmas Para a Academia Feminina de Letras Do Paraná Por toda a sua Trajetória Por todo o seu Empenho Por todo o seu Caminho Então Hoje eu quero Retribuir a você Lucy Esse agradecimento Por esse espaço Que você Deu a essas duas Mulheres E não foi só isso Gente Naquela Naquela telinha Lá com várias E várias E várias Eu vou citar Só as da Academia Feminina Tinha muita gente Conhecida Que convive Conosco Aqui Que divide As nossas Lives Mas para ser Breve Ela citou O trabalho Da Vera Buc Ela citou O trabalho Da Lília Souza Ela citou O trabalho Da Cássia Cacitas Ela citou O trabalho Da Adélia Volner E de mais Algumas Pessoas E para não Me estender Muito mais Eu vou Ficar por aqui Porque eu trago Esse fato Para vocês Porque Essa fala Essa entrega Que ela fez Para nós Hoje Hoje Ela nos entregou Várias janelas Vários portais Vários estudiosos Vários realizadores De diversas vertentes Você faz isso Com a gente Também Né Lucy Com nós Paranaenses Com as nossas Ideias Com o nosso Trabalho Isso é muito Legal Muito bacana Muito obrigada Continue Continue Vamos continuar E o exemplo É muito bom Vamos nós também Fazer isso Isso é muito legal Quem está inscrito Obrigada Vamos lá Obrigada É a Luísa De ponta grossa Luísa Por favor Tem que ativar O microfone Luísa Querida Embaixo Na tua tela Tem os controles A sua esquerda Tem um microfone Pequenininho Ele deve estar Com risquinhos Vermelhos Isso Achei Achei Meu forte Não é tecnologia Mas é uma satisfação Estar novamente Aqui numa reunião Com vocês Com as três entidades É uma alegria Ouvir a Lucy Colin E agora E agradeço E agradeço Enormemente A aula Que você nos deu Eu fiquei Com a grande maioria Porque a gente Ficou lendo as carinhas Encantada Com aquilo Que você Que você Apresentou Para relevar A memória A memória Estão o Cicolino Mas eu vou Só para encurtar Aqui Você trouxe O Eu já tenho Eu tenho Inclusive A primeira edição Autografada Eu quero desconto No outro livro Mas um beijo Enorme Para todos vocês Eu conheço Aqui a Veia Conheço a Lília Que está aqui embaixo Minha Conterrânea No Rio de Janeiro E um abraço De Ponta Grossa Para todos vocês Eu tive a satisfação De encontrar A Lucy Há um pouquinho Mais de um ano Na Estação Saudade Aqui em Ponta Grossa Inauguração E estou muito feliz De revê-la novamente Em tempos tão diferentes Beijos para todos Muito obrigada Luísa Eu que agradeço Quero dizer Que também Dei aulas Na Universidade De Ponta Grossa Então tem uma Relação Não é Afetiva Aí com a cidade E agradeço muito E me lembro Desse encontro Que tivemos Não é Por ocasião Da 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 reinauguração Da saudade Isso Da reinauguração Exatamente E eu queria Aproveitar Para A partir do que A Luísa levantou Eu queria dizer Quão importante São esses momentos Em que nos olhamos Não é Em que nos Não é Dá uma alegria enorme Saber do trabalho Da Luísa Fazendo essa escavação Recuperando nomes É Nós precisamos Sempre reafirmar Isso Nós somos Pessoas Não só Do intelecto Nós somos Pessoas Que usamos O intelecto Para Demonstrar O que temos No coração O que temos De afetividade O que não é Nós usamos As palavras Não é Da maneira Mais amorosa Possível Para revelar Coisas Não é E todas elas Elas só tem razão De ser Se estiverem Promovendo Os encontros Se estiverem Não é Então um leitor Ele está ali Esperando esse encontro A literatura é isso E nesses tempos Tão difíceis Não é Luísa Como você colocou Nós estamos vivendo Uma experiência Duríssima Duríssima Não é Nesses momentos Nós temos que reafirmar Qual é a nossa função Porque através Das artes Através da linguagem Artística Que nós podemos Oferecer Esse redimensionamento E vejam Estamos falando Todos nós aqui Grande maioria Poetas Não é Nós temos uma sociedade Que nos vê Nos olha Meio atravessado Que pensa Puxa Que são pessoas Que não tem nada Para fazer Meio lunáticos Que ficam Hora de reis Ouvir estrelas O que é isso Então nesse momento Mais do que nunca Talvez Nós precisamos sim Perseverar Falar Não é Conhecer As produções Olha que belíssimo Trabalho De escavar O que é que Essas mulheres Fizeram No século XIX Não é Então é assim Quando eu usei A palavra Uma irmandade É assim que nós Temos que nos sentir Conhecendo Não é tudo Que está sendo feito Porque isso Nos alimenta E nós temos que Reafirmar isso Sim, escritores São importantes Poetas São importantes Quando uma sociedade Prescindir Dos seus poetas Que são os visionários Eles olham para frente E trazem aquilo Quando uma sociedade Prescindir De tudo que é humano Quando ela for Só meramente Tecnológica E materialista Não falando Do espírito Ela será uma sociedade Em desequilíbrio E nós estamos aí Para não deixar Que isso aconteça Jamais Jamais Então um Vai amparando o outro Eu acho que é Mais ou menos isso Cássia Nós temos uma pergunta Por escrito Do Rogério Xavier Mas eu acho que ele pode Fazê-la Oralmente Por favor Rogério Boa tarde Lucie Boa tarde Rogério Tive um prazer De conhecê-la E adorei a sua palestra Obrigada Obrigada E a pergunta Que eu queria lhe fazer É a seguinte Se você poderia comentar A linha de escrita Da autora Alice Munro Bem como dos dois últimos Prêmios Nobel Da literatura Me chama a minha atenção A linearidade Da escrita Que dá impressão Às vezes Que a reflexão Subiu do texto Para explicar melhor A minha cabeça Digamos assim Porque estou perguntando Então é assim Eu tenho 76 anos Sou médico Escritor Comecei a escrever Há 15 anos Eu tenho dois livros De poemas Um livro de conto E agora Estou escrevendo Uma novela Mas Ao ler esses Autores que eu citei Me dá um enorme Estranhamento Essa pergunta Que estou de fazer Excelente Rogério Excelente Porque você nos mostra Nos traz exemplos Que talvez Pudessem parecer Que são pessoas Que fogem Aquela inventividade E de alguma maneira Retornam Aquela linearidade Mais confortável No entanto Se nós tomarmos Vou pegar a Munro Se nós tomarmos Veja bem Quando a gente fala Numa escrita Numa linguagem Um tratamento experimental Ele é o tratamento moderno Nós não podemos esquecer Que a experiência De moderno Se dá Não apenas pela forma Mas também pelo conteúdo Nós temos escritores Como D.H. Lawrence Ele é muito linear No entanto Ele arromba Aquela formatação Original Mais fechada E nos faz pensar Sobre outras coisas E assim vejo E posso citar muitos outros Oscar Wilde Que é um divisor de águas Thomas Hardy Tem uma série de escritores Joseph Conrad Que a gente não poderia Classificar Seriam uns pré-modernos Voltando então Para Alice Munro O que nós temos É uma grande Ela sim Ela subverte É um tratamento Que é linear Em termos Descritivo e tal Mas isso é uma experiência Que você como leitor Da Munro Você deve ter Muito fresca Ela faz uns Ela faz uns twists Ela vem com umas coisas Na narrativa Que isso Se não é experimental Na forma É muito experimental Nesse sentido Da condução Da linearidade Então eu entendo Então eu entendo Que aparentemente Nós temos Uma descrição Mais linear Mas na Munro Se observarmos Às vezes De parágrafo A parágrafo Aquilo é muito fragmentado Ela faz uns flashbacks Ela faz flash forward Que na verdade Tecnicamente É experimental também Não é? Então eu não sei Se respondo A tua A tua pergunta Mas é que Eu me referia Àquela linearidade Não é? Que não deixa nada Para o leitor É um livro previsível Ao qual você não vai voltar Porque você já sabe Qual é o enredo Agora a Munro Você volta Às vezes Para um Não sei se você Deve ter tido Essa experiência A gente fica Magnetizado Por um único parágrafo Às vezes Meu Deus Eu preciso ler isso de novo Eu preciso ler O que que está Não é? E cada vez mais Você extrai Coisas novas Dali Não é? De fato ela lembra muito Essa linguagem Que a gente usa agora No celular Você vai pulando Exatamente Então veja Não é linearidade Porque o nosso emocional Fica dilacerado Isso é maravilhoso Porque nos faz pensar Nos emociona Não é? Nos arrebata Me preocupa esse aspecto Da reflexão Mas não sei A gente pode Continuar conversando Não Mas eu penso Nesse aspecto Da reflexão Eu penso o seguinte Nesse voltar Para um parágrafo Às vezes A gente lê alguns contos Dela e fala O que que eu li? Não é? O que que é isso? É nesse Nesse momento Exatamente Que estamos refletindo É quando Nós somos chacoalhados Enquanto leitores Ou quando vemos Um filme Que não tem aquele final feliz É um final aberto E tal Às vezes A gente pensa Ah, não Eu queria que o mocinho Ficasse com a mocinha Que o bandido morresse Mas não Não acontece isso Exatamente Nesse vazio Não tem aquela experiência Que uma pessoa Só tem uma perna A gente não A gente não olha A gente olha Para a falta Eu acho que a Monroe É mais ou menos isso A gente fica tão impactados Com uma coisa Que você não sabe exatamente Nossa, eu li oito páginas E não sei exatamente O que aconteceu Que nós voltamos E nós voltamos E aí você está Na narrativa Não é? Como nós voltaríamos Para uma música Uma grande sinfonia Não é? Você não pode ouvir Uma sinfonia E dizer Ou mesmo uma música popular Dizer uma única vez Poxa, já dei conta Eu ouvi tudo Não, quantas vezes Nós voltamos Vamos pensar num cantor Uma cantora que gostamos Não é? Você volta Eu O Noel Rosa Que eu adoro Você volta E fala Meu Deus Olha isso Não é? Ou às vezes Um instrumental Fala Meu Deus Eu escutei mais de cem vezes Essa música Nunca tinha visto Que tem um cavaquinho aqui Não é? Então os bons autores Eles são assim Nos oferecem muito mais Do que apenas Não é? Aquela estrutura visível Estão por dentro Não é? Por sobre Obrigado Obrigado Parabéns A seguir Nós temos inscrita A professora Neumar Neumar, por favor Pois é Lucy Parabéns Parabéns pelo panorama Que você apresenta Da evolução Do romance Você apresenta Através de autores Falando sobre autores Você apresenta Essa evolução Porque o romance A princípio De uma forma Linear Um romance Quase que didático Quase que preocupado Com o tempo cronológico Com personagens Praticamente Planas Não é? Ele evolui O romance evolui Com o tempo Com o conhecimento Com a imersão Do autor No seu tempo O autor Absorve O tempo Em que vive Não é isso? E ele Expressa Essa absorção Então Isso que acontece Nessa evolução E hoje A liberdade Que o autor Tem Conquistada No século passado De apresentar Uma linguagem Diferente Não vamos dizer Mais rica Mais poderosa É uma maneira É uma expressão nova É uma liberdade Nova De construção Frasal De construção Do tempo O tempo Cronológico O tempo Psicológico Que hoje Hoje O tempo Psicológico Aparece Ulisses Por exemplo Um romance Enorme Acontece Em 24 horas Sim O tempo Toda Tudo que acontece Aquela densidade O tempo É apenas 24 horas Então Tudo isso É uma liberdade Que o autor Encontra E que O conhecimento Humano Que evolui Não é? Freud Apresenta Essa possibilidade Da psicologia E impregnar O romance E os autores Souberam utilizar Esse conhecimento Da sua época E hoje Nós temos Toda essa Gama De conhecimento E toda Essa gama Que Fortalece Que Enriquece A expressão Então O autor Vai utilizar Não só Do aspecto Narrativo Descritivo Eles se mostram No diálogo O diálogo Direto O diálogo Indireto Não é? Aquela participação O próprio Autor Pode ser Personagem O próprio Autor Pode Ter um Alter ego Criar Uma personagem Que Represente A sua Maneira De pensar Tudo isso é novo Na literatura Então O trabalho Com o tempo Com o espaço O espaço Representando A própria Personagem Esse trabalho Com o que Eu gosto muito De pensar Num esquema Simples Assim Da construção Do romance Quem A personagem Com quem Toda Gama De personagens Que pode ter O romance Um número Incontável Então Quem Com quem O espaço Onde O tempo Quando E a história Como Perfeito Tudo isso Num resumo Do que A partir do Ponto de vista Do escritor Do autor Do narrador O ponto de vista Em primeira pessoa Em terceira pessoa Na técnica Do era uma vez Ou na técnica De quem participa Ativamente Na história É Sempre Eu gosto Muito Da análise Literária E por esse motivo Eu penetro Gosto de penetrar Na obra Do autor E analisar Essa riqueza Que o autor Pode Apresentar E Desde que Saiba Construir Uma Com uma Linguagem Enriquecida Pelo Conhecimento Que hoje Nós temos Do que seja Literatura Do que seja Veja bem Quando eu falo Em romance Eu falo em ficção Porque é uma Recriação Da realidade O romance Recria Sob o ponto De vista Do autor E são Realidades Diferentes Que os autores Propõem Você apresenta Nesse seu Essa retrospectiva Com Utilizando-se Das figuras Dos grandes Escritores Nesse painel Mundial Que você Traz Que é uma Beleza Que só Veio Lucie A nos Enriquecer E fazer Pensar Em quanta Coisa Que eu Poderia Ainda Ler Para Para Fazer Esse meu Trabalho De análise Meus Parabéns A você Meus Parabéns A Cássia Que teve a ideia De trazê-la Para cá O meu Agradecimento A Andréia Ao Ney Por Proporcionar A Lília Por proporcionar Essa reunião Que nós Temos O meu Abraço A você E Um prazer Imenso Em conhecer Em conhecer Toda Essa Tua Possibilidade Essa sua Possibilidade De se apresentar Aqui Com uma Uma riqueza Imensa Muito obrigada Obrigada Neomar Eu que agradeço Eu gostaria De fazer um comentário Em relação A essas duas Professoras Essas duas Acadêmicas Da FLP E essas duas Mulheres Brilhantes A Neomar E a Lucy Essas Duas Pessoas Leem Autores Paranaenses Elas leem Os seus pares Elas estudam Os seus pares E elas Comentam Os seus pares Então Eu peço Licença Para fazer Esse comentário Com vocês Mas é assim Foram trazidas Tantas cores E tantas Possibilidades Hoje Sobre As romances Dos romances Mas de onde Vêm essas ideias Né Lucy Nilmar De onde Vêm essas Coisas Que vocês Trazem Para a gente Eu arrisco Dizer Que existe Que vem um pouco Dessa Disponibilidade Que vocês Têm Para nos conhecer Nos conhecer Quando eu digo Assim Nós que estamos Aqui do ladinho Nós que fazemos Parte da trajetória Todos valem A pena Todos Todos Merecem A chance De ser Lido De ser Comentado E vocês Fazem isso Na minha opinião Lindamente Então eu aproveito Esse espaço Para mais uma vez Agradecer A vocês Duas Por fazerem Isso Com os nossos Autores Do Paraná E com os nossos Grandes autores Da literatura Também Abrir os nossos Olhos Os nossos Ouvidos E de uma certa Maneira Nos inspirar E escrever melhor Também É muito bonito O que vocês fazem Obrigada Tem mais alguém Escrito Andréia Agora não Cássia Acho que nós Podemos passar Para a nossa Para a apresentação Musical Acho que está Todo mundo Deliciado Já Exatamente Tem tantas coisas Bonitas Que foram ditas Aqui Então agora Por favor Vamos colocar O número musical Da Etnéia Barreto É Valsa Número 19 Em Lá Menor De Chopin E a Etnéia Está presente Cláudio Por favor E a Etnéia Barreto E a Etnéia Barreto E a Etnéia Barreto E a Etnéia Barreto A Yorga Envejité E E a epoxy Amém. 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 E, a partir da, todo esse material que nós vamos apresentar para vocês agora, foi elaborado pela Madalena. Hoje, nós homenageamos a Leila Santiago Gufrem. Ela é graduada e licenciada em filosofia pela PUC Paraná e em biblioteconomia e documentação pela Universidade Federal do Paraná. Ela é mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná, doutora em Ciências de Comunicação pela USP, pós-doutora pela Universidade Autônoma de Madrid. Ela possui diversas especializações em Ação Cultural pela USP, em Cultura Portuguesa pela Universidade de Lisboa, em Métodos e Técnicas de Ensino pela Universidade Federal do Paraná, em Teoria do Conhecimento pela UFPR. Após uma longa carreira como professora titular do curso de Gestão de Informação da Universidade Federal do Paraná, hoje, Leila atua como professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação na Universidade Federal da Paraíba, no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação na Universidade Federal de Pernambuco e no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná. Ela presidiu a comunicação editorial responsável pela criação da editora da Universidade Federal, da qual foi a primeira diretora. Idealizou, projetou, implantou e coordenou a base de dados referenciais de artigos periódicos em Ciência da Informação. Ela orientou inúmeras teses de doutorado e dissertações de mestrado. E, atualmente, orienta seis teses de doutorado e três dissertações de mestrado. Além de tudo isso, ela é pesquisadora do CNPq, Bolsista de Produtividade Nível 1, é membro de conselhos assessores de periódicos científicos, coordena o grupo de pesquisa, Educação, Pesquisa e Produção Científica. Trabalha, participa no grupo de pesquisa Cultura, Práticas Escolares e Educação Histórica, do grupo de estudos métricos, de informação e do grupo Ciência. Além de tudo isso, ela nos brinda com pérolas nas nossas comunicações internas da Academia Feminina de Letras do Paraná, como essa que a Madalena vai trazer para nós. Boa tarde. A gente, lendo, ouvindo a biografia da Leila, a gente não percebe o lado humano e carinhoso que ela tem com a família. E durante esses nossos bate-papos no WhatsApp, a gente descobre uma Leila muito família. Então, algumas citações dela, das citações, eu escolhi esta, que ela valoriza a família, a relação de família que ela tem. Então, ela fala, mas acredito que pessoas são sempre valorizadas por outras pessoas que valorizam, que eles atribuem qualidades e virtudes. O valor é, portanto, atribuído. Distinguimos o valor no outro, a partir de nossos próprios valores. Lembro-me muito do meu pai e das minhas avós, pessoas com que inaugurei meu amor à filosofia e com as quais tive a privilegiada interlocução a respeito de valores, comportamento e paixão. Até hoje, suas lições repercutem, apesar de todas as leituras posteriores no curso de filosofia na católica. Ao me aconselhar com eles, o que faço até hoje, embora estejam no além, há muitos anos recupero as lições de vida e da academia procurando entender o mundo, não apenas do modo idealizado, mas a partir das lições concretas e valorizando as pessoas pelas suas virtudes, pela identificação dos seus valores. Essa é um pouquinho da Leila que eu quero deixar com vocês. Obrigada, tá, gente, por poder compartilhar a fala dela. Agora, nós passamos a palavra ao presidente do Centro de Letras do Paraná, nosso parceiro, Ney Terracinha Zedero. Boa noite a todos. Tarde, noite maravilhosa. É uma oportunidade de podermos assistir, acompanhar e aprender com esta palestra da Lucy Collin. Sem dúvida, uma visão bastante ampla, bastante objetiva e bastante interessante da literatura no mundo em todos os tempos. A Lucy conseguiu condensar em poucos minutos todo esse conhecimento e nos transmitir, sobretudo, a emoção da literatura. Parabéns, Lucy. Fez uma palestra magnífica. Você orgulha a literatura do Paraná, sem dúvida. Eu quero, nessa oportunidade, antes de parabenizar a Cássia, que teve a ideia de convidá-la, eu quero registrar que a nossa reunião já forma um grupo, nós falamos muito em Curitiba, Paraná, mas já forma um grupo que extrapola as divisas da terra do Estado. Nós temos o Rogério presente, a Eliane, que é do Rio Grande do Sul, ou a Bernadette, que é de Santa Catarina, dos que eu estou vendo aí. Estamos recebendo também a visita do Edson Mendes, que é um escritor de Pernambuco e que deverá vir, talvez em abril ou maio, fazer uma palestra aqui conosco. Ele já está hoje presente e nós lhe damos as boas-vindas. Espero que ele goste do nosso ambiente e aceite esse convite para essa palestra aqui, para esse grupo. Então, eu fico feliz em ver que, de um lado, nós temos pessoas com uma competência, uma capacidade extraordinária, como é o caso do Circulim, Daniel Marques, que fez as subvenções. E eu fico também muito feliz em poder ter essa parceria, o Centro de Eleitos ter essa parceria com entidades que caminham juntas de uma forma muito firme na promoção desses eventos. Então, eu parabenizo a Cássia, eu parabenizo a Lilia, eu parabenizo a André, por essa parceria, e agradeço a todos que estão aqui presentes, em especial o Cláudio Lóis, lá do Francisco Bertrão, a Lucrécia Velte, presidente da Associação das Academias de Letras do Paraná, e também da Academia de Letras de Toledo, os amigos de Irati e de Ponta Grossa, que eu sei que também estão aqui. Então, isso é animador. Então, eu saio nessa tarde, começo de noite, saio daqui feliz da vida, pelo sucesso, pelo brilliantismo na palestra da Lucie, e só podemos estarmos entre amigos, convivendo e participando de uma nossa tão agradável. Obrigado a todos. Agora, com a palavra, a nossa parceira, Lilia Souza, presidente da Academia Paranaense da Poesia. Boa noite, gente querida. Só complementando aí o que o Ney falou, eu sei que pelo YouTube tem gente também lá de Rondônia e do Rio Grande do Norte assistindo essa reunião nossa. Lucie, que maravilha de palestra, quanto conhecimento, quanta simpatia. eu fico assim, encantada, eu sei que eu não sou a única, ficou todo mundo aí encantado, e uma coisa assim, que eu percebi, você fala com paixão, então a gente vê que você realmente tem amor pelo assunto, pelo que faz de escrever, de pesquisar, de repassar para a gente conhecimentos. e eu acho que com paixão é que a gente realmente faz bem as coisas. Parabéns, realmente belíssima, eu estou encantada. Parabéns, Cássia, pela escolha maravilhosa. E é bom estar nessa parceria com essas entidades, como disse o Ney, caminhamos juntos para promover a cultura, para promover a literatura, isso é um encantamento para a gente também, um gosto, um gozo. Meu beijo a todos. Parabéns mais uma vez, Lucie, querida. Um orgulho para nós tê-la como confreira. Em outubro será a palestra da nossa acadêmica Lilian. Já fica o convite. E agora a palavra com a nossa parceira Andréia Mota, presidente da UBT, Curitiba, e Paraná. Bom, eu sempre fico por último. Eu sou anfitriã e quando eu vou falar, todo mundo já falou tudo aquilo que eu gostaria de falar. Elas nunca deixam para mim. Quando o Ney e a Lilian começam a falar, eu fico aqui. Fica quieto. Fica quieto. Por favor, deixa um restinho para mim. Mas não tem jeito. Toda live é a mesma coisa. Não sobra para mim. Mas eu não poderia deixar de manifestar a minha satisfação, a minha alegria de poder participar desse momento com você, Lucie, e com todos, é claro, porque você nos trouxe um conhecimento que, para mim, particularmente, é um conhecimento novo. Eu não sou muito ligada a... Logicamente, tenho leitura, conheço os autores, mas eu não tenho um conhecimento profundo a respeito do tema que você abordou e você o abordou de uma forma diferente do que outros palestrantes em momentos anteriores abordaram. E me levou a uma reflexão e a perceber que eu preciso estudar mais e reler alguns desses autores que você citou e agora com um outro olhar. Então, eu só tenho a agradecer por ter proporcionado esse momento que foi brilhante. Muito obrigada. E vou aproveitar o gancho, porque a fala seguinte também é minha, para convidar a todos. Inicialmente, amanhã, nós temos um parceiro que é o Jorge Curi Neto, que estava ou está presente, que fará amanhã uma live no seu canal no YouTube, aonde ele fará uma entrevista com o Manuel Anísio Moscaleves, que será no Chá das Cinco, Cante sua aldeia Curitiba, com o Manuel Anísio, às 17 horas. Tenho certeza que será um momento ímpar e todos estão convidados a assistir pelo YouTube. Na próxima terça-feira, dia 2 de março, nós teremos às 16 horas aos associados do Centro de Letras do Paraná, reunião de diretoria. e às 18 horas o terceiro sarau da integração. Ele tem esse nome porque as entidades estão reunidas praticamente há um ano fazendo todas as suas atividades em conjunto. O lado bom da pandemia é esta integração, por isso o nome sarau da integração. às 18 horas aqui pelo Zoom é o mesmo link, sempre a mesma senha e todos estão convidados a participar conosco. No mês de março nos reserva ainda diversas outras atividades, uma homenagem ao Dia da Mulher, um debate sobre a pandemia, uma terça de poesia, e mais uma palestra falando sobre as mulheres na literatura e a mulher paranaense na literatura. Todas as nossas atividades serão oportunamente divulgadas e ficaremos muito felizes com a presença de cada um de vocês. Então, da minha parte, muito obrigada. Tássia, por gentileza. obrigada Andréia, obrigada por tudo, muito obrigada pela presença de todos vocês, muito obrigada a Lucy pela sua palestra, pela sua disponibilidade, muito obrigada às entidades parceiras, nós podemos proporcionar, fazemos mais esse evento, essa palestra continua disponível no YouTube, no canal da Andréia, no mesmo link, divulguem, vamos levar essas ideias que nos inspiram para inspirar cada vez mais pessoas. Agradeço muito o tempo, a presença de cada um de vocês, e dou por encerrada essa reunião. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.